14 minutos, mais informação sobre esse caso também, vamos ampliá-lo aqui com a nossa prezada querida Aline Aragão, que está de volta conosco. Vamos atualizar a informação, por gentileza, Aline. Isso mesmo, Sérgio. Olha só, as informações da ADEMA é que desde o conhecimento do caso, do fato, tem acompanhado, tem monitorado toda a área, como a gente viu aí as imagens feitas por drone. E de acordo com a ADEMA também, as amostras estão sendo recoletadas pela Petrobras, que por ter experiência na área, está cuidando ali de fazer toda a limpeza da areia da praia. Além de Pirambu, foram encontradas manchas também em Pacatuba. E ontem à tarde, uma equipe da ADEMA fez um sobrevoo com a aeronave do GTA, cedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. A gente tem imagens aí desse sobrevoo feito pela equipe da ADEMA e nesse sobrevoo eles constataram que não havia mais manchas de óleo no litoral norte sergipano, como tinha acontecido desde o começo da semana. Essas são as informações, são atualizações deste caso. Mas aproveitando que a gente está falando sobre a ADEMA, eu não posso deixar de falar sobre o resgate de animais silvestres, viu, Sérgio? Teve de novo. Ontem foram resgatados uma iguana e uma coruja. A gente tem imagens aí da iguana, que foi resgatada em uma residência aqui em Aracaju, e de uma corujinha. Essa iguana, ela foi solta em uma área de... em uma reserva ambiental. E a coruja, que foi encontrada no bairro Jardins, como ela estava debilitada, ela foi encaminhada para um centro de reabilitação. Sérgio. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pelos animaizinhos. Obrigado, Aline. Gosto de ver imagens de animal, que eu sou... fico doido, doido da iguana. Tem gente que domestica a iguana. Tem iguana dentro de casa, acho que não faz muito sentido, né? E a corujinha, linda, maravilhosa, filhotinha. São 8 horas e 16.